Agora o assunto é tráfico de drogas. Ah, não tem jeito. Uma edição do Balanço Geral sem falar disso, não tem. Em Teoflotone, duas pessoas foram detidas pela suspeita de gerenciar um ponto de venda de entorpecentes em dois bairros da cidade. É o que diz a polícia, né? O repórter Fantônio Peço tem uns detalhes dessa ocorrência. Me conta sobre isso, Fantônio. Onde foi, hein? Nós estamos na Delegacia de Polícia Civil de Teoflotone, onde a polícia militar completa a primeira fase de uma operação com cumprimento de ordens judiciais de busca e apreensão com prisão de pessoas, apreensão de armas de fogo, conversar com o Tenente Frederico. Tenente, o que motivou o cumprimento desse mandato de busca e apreensão? Bem, Fantônio, foram as informações que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar levantou e as informações davam conta que os suspeitos presos hoje estavam fomentando o tráfico de drogas dos bairros Matinha e São Jacinto. Os suspeitos exerciam função de gerência. Diante disso, a Polícia Militar representou, junto ao Poder Judiciário, pela expedição de mandados de busca e apreensão e, nesta data, cumpriu a diligência. Durante o cumprimento dos mandados judiciais, os militares localizaram quatro armas de fogo, sendo quatro pistolas, três no calibre 9mm e uma no calibre .40. Além disso, foi apreendido quase 20 mil reais em dinheiro, sendo esse dinheiro o lucro auferido da venda de drogas ilistas, também drogas ilistas, sendo maconha, crack, e também um caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas. E essas pessoas já têm envolvimento anterior com o mundo do crime? Sim, esses suspeitos já foram presos em data pretérita pelos crimes de tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. São suspeitos que têm como característica a reinteração criminosa. Ok, agradecer o tenente Frederico. Bom, logo mais no MG Record, mais detalhes a respeito dessa ação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas em Teoflotone, em pelo menos dois bairros. E a ação está em andamento, mas no MG Record a gente conta todos os detalhes. com as imagens de Victor Cui e Fantoni Peço para o Balanço Geral. E o Fantoni, combinado logo mais com o grande saldo Bernardo Saulin. Estava dando show aqui ontem, né? Saulin logo mais no MG Record 655, a reportagem completa, como prometido pelo Fantoni Peço ali.